Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se inscrever BR, primeiro vídeo dessa semana maravilhosa, segunda-feira começando, espero que todo mundo aí tenha tido um final de semana maravilhoso. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal agora, que é muito importante, ajuda demais aí na divulgação e ajuda você também, porque aí você fica por dentro de tudo que rola no mundo da NBA, tá bom? Então, galera, nesse final de semana tivemos muitas equipes realizando os seus Media Days, que é o dia em que os jogadores se reapresentam para ter aquela confraternização, para trocar aquela ideia, para realizar treinamentos leves e principalmente para se derem entrevistas para os jornalistas. E uma entrevista que se destacou ontem, inclusive hoje, temos algumas entrevistas para falar, vou trazer algumas entrevistas, algumas declarações bem legais que saíram nos Media Days, só que uma que se destacou bastante foi a entrevista que o Yannis Antetokounmpo cedeu, a estrela do Milwaukee Bucks, que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor jogador de basquete do planeta, por tudo que ele conquistou, né, cara, duas vezes MVP, Depoy, foi campeão alguns anos atrás, é, de forma unânime para mim, o jogador mais dominante de toda a NBA, o Yannis, em entrevista, ele foi perguntado, né, se ele se considera o melhor jogador do mundo e, surpreendentemente, o Yannis não concordou, o Yannis não se considera o melhor do mundo e, na opinião dele, o melhor jogador do mundo é o jogador que levou o seu time ao título, que é Stephen Curry, cara, olha que bacana a declaração do Yannis, ó, entendo que sou um dos melhores jogadores por causa de minha eficiência e como ajudo o meu time a vencer jogos, mas não sou o melhor do mundo, esse cara é, em síntese, o último em pé, é aquele jogador que chega à final e, por fim, conduz seu time ao título. Eu era esse cara há dois anos, mas hoje esse cara é o Stephen, pois o vencedor é o melhor, cara. E, assim, obviamente, uma declaração dessa vindo de um cara como Antetokounmpo repercutiu bastante, né, o próprio Stephen Curry agradeceu o elogio que o Yannis fez a ele, mas o próprio Stephen disse que pra ele ninguém é mais dominante do que Antetokounmpo e tudo, só que eu achei legal essa declaração do Yannis, porque a forma com que ele enxerga, né, quem é o melhor jogador do mundo é uma forma interessante, porque dá pra gente usar como argumento, sim, de que o melhor jogador de basquete é o que lidera o seu time ao título. É uma forma interessante de ver o jogo, de ver, realmente, o melhor jogador do planeta. Eu não uso esse critério, tá, eu acho que é um critério muito simples, tá, muito simples. Nem sempre o melhor ganha, essa é a grande verdade, né, como, por exemplo, o Yannis. O Yannis, pra mim, é o melhor e não foi campeão. Só que eu acho legal essa forma com que o Yannis vê, porque mostra o tanto que esse cara é competitivo. Porque, na opinião dele, se você não conseguiu levar o seu time ao título, você não pode ser o melhor. E isso inclui até ele próprio. Inclusive, na sequência, o Yannis deu uma declaração onde ele deixou muito bem claro a motivação dele pra essa próxima temporada. Olha o que ele disse. Há uma sensação de desespero que nos consome antes de ganhar um título, mas isso nunca sumiu de mim. Sou abençoado pela condição em que estou e, por isso, eu quero conquistar tantos campeonatos quanto puder. Então, assisti e fiquei com inveja ao ver o título do Golden State. Conheço essa emoção e quero viver isso novamente. Ou seja, o Yannis, até o Tocumpo, mesmo já tão cedo, né, tendo meio que zerado o game, né, porque o Yannis ganhou tudo que ele precisava. Ganhou MVP, foi Depoy, All-Star várias vezes, MVP de All-Star, foi campeão da NBA e MVP das finais. O Yannis já conquistou tudo. Só que, mesmo assim, ele ainda tá com essa fome de ser campeão. Porque, como ele disse, né, quando você sente o gosto de ser campeão, você quer ser campeão várias e várias vezes. E muita gente, às vezes, tem essa dúvida, né, do que um jogador que já conquistou tudo se alimenta. De onde vem a ambição desses caras? E vem disso aí, ó. Vem desse sentimento que o cara sente quando ganha e que ele quer esse sentimento sempre. Eu achei sensacional, tá, a entrevista do Antetokounmpo. Ele ainda falou um pouco sobre o Ourobasket, como ele se frustrou por não ter conseguido levar a Grécia ao título. Mas eu achei muito legal essas duas declarações dele. Porque, primeiro, mostra uma humildade muito grande, né, dele mesmo dizer que ele não é o melhor do mundo. Que o melhor do mundo é o Stephen Curry por ter levado o time ao título. E também mostra uma fome, né, uma sede de competição simplesmente absurda. Né, porque pra um cara, como eu disse, cara, eu vou falar isso sempre. O Yannis, ele já conquistou tudo, cara. O Yannis, se ele se aposenta hoje, esse cara já tá no hall da fama. Tranquilamente. Ele já é, na minha opinião, tá, o maior jogador da história do Milwaukee Bucks. E mesmo assim, o Yannis, ele sempre deixa muito claro que ele quer mais. Ele quer mais e mais e mais. E, assim, quando você tem um cara do nível do Yannis, que, na minha opinião, é o nível de melhor jogador do mundo, com essa sede, meu amigo, rapaz, pra parar é difícil. E o Bucks tem um baita de um time pra essa próxima temporada. Então, não se surpreenda se a gente vê o Milwaukee Bucks aí batendo mais uma final de NBA. E talvez, né, depois do Yannis se acontecer, né, do Yannis ser campeão de novo, talvez no media day da próxima temporada ele chegue e fala, não, agora eu sou o melhor jogador do mundo de novo, né. Mas, bom, o que você achou das declarações do Yannis? Você acha que, de fato, o Yannis é o melhor do mundo? Ou você acha, assim como o Yannis, que o melhor do mundo é o Stephen Curry? Comenta aqui, que eu quero saber sua opinião. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal, que é super importante. Hoje, como eu disse, tem muita entrevista pra ser repercutida aqui no canal. Então, conto com a sua audiência. E é isso, tá? Um grande abraço a todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.